Não tem problema não. Seja bem-vinda no ar, canal Perguntas. Negócios, é isso aí Paulo, estamos aí de novo, agora tá bom cara. Agora tá bom, que o guri tinha reclamado que tava muito alto o áudio. E aí gurizão, mais um dia, mais uma semana? Estamos na perspectiva aí de um novo cenário, vai ter novidade pra galera. Nova imagem do canal Perguntas, novos parceiros também. Novidade pra 2020 aí, a galera vai gostar bastante, mas a gente vai tá começando a filmar antes, né? Com certeza, eu acho que esse é o último vídeo oficial gravado nesse estúdio, né? É isso aí. É, nós vamos pra outro lugarzinho. Recordações boas, muita coisa evoluiu e estamos indo pra uma nova fase. E hoje vai ser muito bom, porque hoje nós vamos estar falando de oportunidade, de negócios, de investimentos, além de casas de residenciais que a gente vem falando por muito tempo. O guri trouxe um amigaço dele, que eu já conhecia também. Apresenta pra nós aí, ô Thomas, por favor. Antes da gente apresentar aqui, voltando a falar pra todo mundo, oportunidade nos Estados Unidos não para, né? Então não é só, muita gente fala em imóveis, imóveis, oportunidade, dólar alto, dólar baixo, mas sempre receber em dólar é muito bom, Estados Unidos tá sempre em alta. E também vamos estar falando hoje um pouco na área de hotéis. Muita gente pensa, ah, hotel, investir em hotel. É importante ouvir essa reportagem de hoje. Quero apresentar o Ariel, que tá conosco aqui hoje. Nosso grande parceiro também, um cara que tá sempre na área hoteleira. Há quantos anos, Ariel, que tu já estás na área de hotéis e aquisições? Na área de hotelaria há 30 anos. E sempre com grandes marcas, Marriott, Hilton, entre outros aí. Ariel. Bom, quero agradecer muito a oportunidade, Paulo. Fala mais pertinho, Ariel, pra nós, por favor. Paulo, obrigado. Thomas, pra gente é realmente uma honra muito grande estar aqui. Thomas é um dos nossos primeiros investidores em EB5. Então isso pra nós é uma honra realmente muito grande. Vou rapidamente só introduzir o que que é o nosso grupo, né? Claro. Nós somos um grupo econômico que atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Um grupo muito vertical. Atuamos somente na área de hotelaria. Sempre com hotéis de marcas como Hilton, Marriott, Hyde, Intercontinental. O negócio de hotelaria nos Estados Unidos, eu sempre ressalto isso. Aliás, muitas vezes eu começo minhas apresentações, principalmente no Brasil, perguntando quem já investiu em hotéis, e como eu atuei muito tempo nesse segmento, eu tenho absoluta convicção de que quando a gente compara hotelaria do Brasil com hotelaria nos Estados Unidos, a única semelhança é a experiência do hóspede. O restante é tudo absolutamente diferente. Então, muitas vezes eu me deparo com pessoas que já investiram em hotéis no Brasil e não tiveram uma experiência tão satisfatória, ou tiveram uma expectativa além do que de fato receberam, e isso por várias razões. Mas nos Estados Unidos isso é completamente diferente. Desde a estruturação jurídica, estruturação financeira, métodos construtivos, parâmetros de custos, parâmetros de rentabilidade, é outro negócio, é outro mundo. E para mim a grata satisfação, hotelaria aqui é um belíssimo negócio, é um negócio muito interessante nos Estados Unidos. Mas enfim, nós somos um grupo que atua há mais de 20 anos, nós nascemos na Lehman Brothers, quando a Lehman Brothers era a maior instituição financeira do mundo, isso nos dá um DNA muito focado em entregar resultado para investidores. Nós hoje temos basicamente duas estruturas jurídicas, uma operadora hoteleira que faz o gerenciamento de hotéis, de todos os nossos hotéis, mas faz também para terceiros, para outros, e temos um fundo de investimentos que faz o negócio imobiliário ligado à hotelaria. Então, costumo dizer que as nossas oportunidades de investimento são oportunidades de investimento financeiro, mas com base imobiliária. Até porque a gente percebe uma tendência nos investidores, é muito normal as pessoas gostarem de investimento imobiliário, especialmente quando a gente está falando de latinos, mas também americanos, as grandes fortunas sempre têm um percentual considerável de base imobiliária. Mas a gente vê que as pessoas estão procurando parceiros especializados em nichos, como nós somos em hotelaria. Por quê? Porque, no final das contas, um especialista, dentro da forma como se estruturam os investimentos aqui nos Estados Unidos, consegue entregar para o investidor um resultado maior do que se ele fosse fazer por conta própria, além de eliminar dele toda, digamos, a dor de cabeça e todo o envolvimento, todo o dia a dia de cuidar desse investimento. Então, na prática, a gente vê, os Estados Unidos têm muito segmentado as coisas, Então, a gente tem realmente excelentes oportunidades no segmento residencial, no segmento comercial. Eu já conheci oportunidades, por exemplo, em segmentos como residencial para terceira idade, apartamentos para estudantes, enfim, muito nichado. Mas a gente tem, na hotelaria, uma série de diferenciais muito interessantes que tornam realmente o segmento muito oportuno. É importante para o povo que está vendo, para diversificar um pouco o seu investimento, não só ficar na área de imóveis. Claro, imóveis está sempre em alta nos Estados Unidos, mas também tem a área hoteleira, que muita gente não enxerga isso. E é imóvel, não é, um hotel? É, é um imóvel, né? Então, o que mais? Deixa eu fazer uma pergunta para... Quando você fala hotelaria, aí eu já falo, putz, aí vai me custar milhões. Então, para eu investir nisso, eu preciso ter milhões, eu posso investir com pouco? Quem que pode investir? Quem que se qualifica para investir hoje em dia? Vamos lá, pode ser pouco, sim. O nosso investimento começa em 50 mil dólares, tá? Legal. Então, é um valor bastante acessível para a maioria dos investidores que pensam em investir nos Estados Unidos. Nós somos um fundo de investimentos, então nós estamos submetidos a uma regulação do setor, somos submetidos ao SEC, que é equivalente a CVM no Brasil, então nós somos fundo de investimentos. E isso nos obriga a só poder oferecer as nossas oportunidades para um investidor qualificado. Então, o que é um investidor qualificado? No Brasil chama-se investidor qualificado, aqui nos Estados Unidos é o Accredit Investor, é alguém que tenha patrimônio disponível para investimentos acima de um milhão de dólares ou que tenha ganho pelo menos 200 mil dólares por ano nos últimos dois anos. Infelizmente, a gente não tem como fazer essa verificação juridicamente falando, a gente não tem como analisar, por exemplo, o imposto de renda de um brasileiro para ver se ele qualifica. Então, na prática, o que a gente faz? A gente precisa, claramente, numa eventual fiscalização, demonstrar à autoridade regulatória que a gente fez a verificação. Na prática, a gente pede uma carta de um contador, mesmo do Brasil, enfim, de qualquer lugar, atestando que o investidor atende ao critério do Accredit Investor. Isso facilita muito, até porque a gente tem uma questão aí também de diferença cultural, que para o americano é muito comum você entrar numa reunião e falar, quanto você tem para investir conosco? Para nós brasileiros isso soa um pouco... O brasileiro não gosta de falar quanto ele tem de dinheiro disponível, quanto ele tem de patrimônio. Ninguém fica à vontade de mandar cópia do imposto de renda, cópia de estratos bancários. É engraçado, é cultural isso. Mas é cultural. Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum. O americano não tem problema nenhum em mandar esse tipo de informação e de falar isso claramente. Mas essa forma de o contador mandar, digamos, essa certificação supera esse obstáculo. Mas, enfim, de fato não é um investimento para qualquer pessoa, embora o valor seja a partir de R$ 50 mil, é um público relativamente limitado mesmo. Então, vamos explicar... Desculpa, Guilherme, você quer... Não, não, não fala. Então, vamos lá. Fazer conta, me qualifiquei. Aí entro em contato com você e falo, eu quero colocar R$ 200 mil. Eu quero investir, não quero comprar uma casa, quero investir R$ 200 mil na hotelaria. Qual que é o processo? Eu vou ser dono do quê? Eu vou ser dono? Como que eu vou pegar meu dinheiro de volta? Tenho que esperar vender? Eu vou ganhar uma porcentagem de lucro? É novo? É usado? O que que é? Quando há de rentabilidade por ano... Vamos lá. Então, eu estava explicando para vocês que eu tenho... A gente tem duas estruturas jurídicas, a operadora hoteleira e o fundo de investimentos. O que o fundo de investimentos faz? Com o recurso do fundo de investimentos, a gente vai e compra um hotel, um hotel inteiro, um hotel que já esteja funcionando e performando, entregando rentabilidade, rendendo dinheiro, mas sempre um hotel que tenha potencial de aumentar essa rentabilidade. Então, a gente compra o hotel inteiro. E aí, a gente quer que pelo menos uma boa parte desse recurso alocado nessa aquisição volte para o nosso fundo, de maneira que no fundo aqui a gente sempre tenha liquidez para aproveitar as oportunidades e fazer novas aquisições. Então, a gente oferece cotas deste hotel que a gente comprou para os investidores. Então, a gente vai, durante o ano, sempre lançando oportunidades de um hotel específico, mas dentro de um critério muito determinado. Qual que é o critério que a gente tem final para poder comprar um hotel? É a gente poder vislumbrar e entregar para este nosso investidor uma rentabilidade de pelo menos entre 7% a 10% ao ano em cash on cash, isso é distribuição de dividendos, distribuição de lucro, no final das contas, e isso vai sendo distribuído trimestralmente. Então, respondendo à pergunta do Paulo, você investiu hoje 300 mil, no máximo daqui a três meses está começando a cair dinheiro de rentabilidade na tua conta. E ainda, essa rentabilidade deve se transformar numa TIR, numa taxa interna de retorno, de pelo menos 12% a 17%. Taxa interna de retorno, para quem não está acostumado com essa terminologia, equivale mais ou menos à média anual. Então, no final das contas, a gente está falando de uma oportunidade de investimento com rentabilidade média projetada de pelo menos 15% ao ano, com um tempo médio de 5 anos. A gente não estabelece contratualmente o tempo disso, agora a gente tem muito histórico, o que o americano chama de track record. A gente já fez isso mais de 150 vezes. Ia ser minha próxima pergunta, exatamente. A gente já fez isso mais de 150 vezes, então, pela nossa experiência, a gente sabe que o tempo médio dessas oportunidades é de 5 anos. Já aconteceu de a gente vender um hotel em 2 anos, mas já aconteceu também de a gente pegar a crise no meio do caminho e ter que ficar com o hotel 8, 9 anos. O que é muito interessante desse segmento, só para concluir, Thomas. Quando você compara hotelaria com outros tipos de investimento com base imobiliária, a hotelaria tem algumas características muito específicas. Quando você compara, por exemplo, com imóvel comercial ou residencial, esses são imóveis que normalmente tem lá um contrato, tem um locatário, que transforma isso numa renda, normalmente um contrato anual, de alguns anos, etc. Qual a diferença na hotelaria? Primeiro, não tem o risco da vacância. Você não vai ficar com o imóvel vazio. É uma característica muito interessante. Segundo, você que controla o preço, digamos, da rentabilidade, porque você muda o valor da diária todo dia, se você quiser. Então, em períodos maiores e cada vez mais hotelaria, o exemplo comparativo interessante é com passagem aérea. Quando você está normalmente, você pega um voo, de repente o cara que está sentado do seu lado direito, ele pagou metade do que você pagou, e o cara que está sentado do seu lado esquerdo pagou o dobro. Então, é realmente tarifa dinâmica. E hotelaria tem funcionado assim já há alguns anos e cada vez mais, com tarifas dinâmicas. Então, a gente controla a rentabilidade. Então, são características que tornam esse negócio muito mais interessante. Além disso, a gente tem estatísticas que, nos Estados Unidos, hotelaria, quando comparado aos demais segmentos, hotelaria é, primeiro, o que tem mais liquidez. Para você ter uma ideia, cerca de 4% do inventário de hotéis nos Estados Unidos muda de mãos todos os anos. É impressionante. Para o setor imobiliário, 4% é muito alto. E, além disso, vocês sabem que quando se analisa oportunidades de investimento aqui, normalmente vai se analisar o cap rate. O que é o cap rate? É o lucro anual. Na hotelaria, normalmente, quando comparado, de novo, a comercial, residencial, como é que chama isso, galpão, galpão industrial, galpão comercial, etc., hotelaria é que tem um cap maior. O que significa isso? Uma rentabilidade maior, mas também uma percepção de risco maior. Onde que a gente minimiza muito essa questão do risco? Nós somos operadores também. Nós que operamos os hotéis. Ou seja, a gente não fica na mão de um operador. Todas as ferramentas que podem impactar na rentabilidade, na satisfação do hóspede, enfim, no resultado como um todo, estão nas nossas mãos. Então, a gente tem todas as ferramentas para fazer com que, de fato, a gente acabe entregando não só a satisfação para os nossos hóspedes, que também é um fator super importante, mas também alta rentabilidade para os nossos investidores. E o que eu mais gostei disso é que a cada cinco anos os investidores estão indo para outro empreendimento em conjunto, quando você vende, então você está sempre reciclando. Eu tenho uma pergunta, que eu ouvi muito falar isso, diferente do Brasil. Quando você investe em um hotel lá, você só participa da lotação do hotel como hóspede. Deu 40% no mês, você rateia entre os 40%. Nos Estados Unidos, você também ganha o serviço ou só da parte de hóspedes? Tipo, por exemplo, restaurante, estacionamento. Você ganha sobre o todo ou você ganha somente sobre a lotação? Boa. Veja, eu acho que no Brasil, bom, não sei como... Enfim, já saí há uns cinco anos e não sei se teve modificações. Mas enfim, como é aqui, você vai ser sócio da empresa proprietária do hotel inteiro, porque é uma empresa. Então, nós somos sempre os general partners, os investidores são limited partners. É um investimento passivo, todas as responsabilidades e decisões são nossas, mas você é sócio da empresa que é dona do hotel como um todo. Então participa de tudo, absolutamente todo o faturamento, todo o lucro que tiver no hotel, você participa. Quando você está em baixa estação, o restaurante está girando, o estacionamento está girando, você ganha sobre o todo. No Brasil, não, é só sobre a lotação, não sobre o serviço. A hospedagem. Só sobre a hospedagem. E eu quero aproveitar, então, aproveitar esse gancho que você está aqui também, que eu sei que muitas pessoas usam a sua empresa para o EB-5, que foi até o caso do Thomas. Como funciona? Eu sei que você não é advogado de migração, que você trabalha com centenas de advogados diferentes. Gente, mas tá, quando eu vou fazer o EB-5, até legal para o Thomas, pode até dar o testemunho dele. Testemunho ficou bem estranho. Então, vamos lá, Guri. Você falou assim, eu quero ir para a América, eu quero fazer esse investimento. Aí você encontrou o Ariel. Na verdade, o advogado não se responsabiliza pelo empreendimento, ele só cuida do processo em si. Então, ele pode até indicar algumas empresas. Como que você achou, Ariel? Mas a responsabilidade, eu, por um amigo em comum também, que é o Jacob, dá um abraço para ele, que acabou indicando o Ariel. Então, nós somos um dos primeiros investidores aí, mas eles são muito bons mesmo. Então, eu acabei vendo vários empreendimentos. Eles também faziam, não me lembro se era só da área de hotéis. Nós só fazíamos hotéis. Mas quando a gente pega vários empreendimentos na mão, você tem que ficar muito de olho, cara. Não é só, ah, o hotel é lindo. Ou, por exemplo, tinha investimento no estádio do Orlando City. Por mais que o brasileiro ama o futebol, tiveram alguns problemas, a gente não sabe. Deu tudo certo agora, mas isso demora um pouco a acontecer. Então, tem que ficar muito de olho. Então, vamos aproveitar e falar do processo. Mas eles não se responsabilizam na parte jurídica. Eles fazem somente a parte do hotel. Eles têm que fazer um dossiê, apresentar tudo, mandar para o advogado. Eles trabalham em conjunto, estou certo? Vamos lá, vou colocar em outras palavras. Vou colocar em outras palavras a mesma coisa que o Thomas falou. Na verdade, para fazer um EB-5, o que é o EB-5? O EB-5 é um visto de investidor. Para quem sentou com um advogado de migração, viu as possibilidades de visto, porque tem 200 tipos de visto nos Estados Unidos, viu as possibilidades de visto e entendeu que, por causa dele, o melhor caminho é o EB-5, precisa-se fazer um investimento num projeto que gere pelo menos 10 novos empregos nos Estados Unidos. Acima de 10 empregos, né? É, pelo menos 10. Pelo menos 10 novos empregos. Normalmente, esse investimento precisa estar numa área de baixa densidade de empregos e de rentabilidade, de renda, perdão. Então, basicamente, esse é o conceito do programa EB-5. Este investimento tem que estar a risco, não pode ter nenhum tipo de garantia, mas, por outro lado, todo um núcleo familiar numa única aplicação, aplicante, cônjuge e filhos solteiros até 21 anos, recebem diretamente o Green Card. Então, o que eu ouço sempre dos advogados é que, na prática, obviamente, para quem tem o recurso para poder fazer esse tipo de programa, é a forma mais rápida, direta e barata de chegar ao Green Card. Muito bem. A pessoa decidiu fazer o Green Card. Ela vai contratar o advogado, o advogado vai fazer uma análise de todo o caminho financeiro da origem do recurso, porque é um ponto primordial demonstrar claramente para o governo americano que esse dinheiro foi ganho licitamente, essa é a preocupação do governo americano, e verificar, obviamente, todo o histórico do potencial candidato, se não tem algum record criminal, alguma coisa assim, que aí a imigração americana também não vai querer essa pessoa aqui. E precisa-se escolher um projeto, alguma iniciativa, que comprovadamente gere os 10 novos empregos e que esteja dentro dos critérios determinados para a imigração, para de fato fazer o investimento. Então, o que nós fazemos, quando a gente constrói um novo hotel, é diferente do que a gente estava falando antes, que são as aquisições, que aí é investimento puro, sem qualquer vínculo com qualquer visto, mas quando a gente constrói um novo hotel, a gente tem esse componente do visto EB-5. Para a gente, o que é o visto EB-5? É, por um lado, dinheiro barato, sem hipocrisia nenhuma. O que a gente paga para o investidor EB-5 é muito menos do que a gente paga para o banco, por exemplo. E para a gente, o que acaba sendo? É um canal de atração de novos investidores. Porque, obviamente, alguém que tem condições de aplicar para o EB-5 é um perfil de investidor que a gente quer para toda a nossa vida. Eu estava comentando com vocês um pouco antes que hoje a gente tem mais de 600 investidores. Então, no fundo, a nossa estratégia de crescimento está muito focada em parcerias de longo prazo com investidores. Então, os investidores EB-5, a gente faz, a gente trata eles, digamos, a gente quer carregar eles no colo, a gente, no fundo, quer estabelecer esse tipo de relacionamento de longo prazo. Por quê? No momento que a gente for devolver o investimento no EB-5, esse investidor, certamente, vai fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então, a gente aposta em desenvolver o relacionamento, mostrando que, de fato, a gente tem boas oportunidades para que seja natural o investidor querer continuar conosco e continuar investindo conosco. E a minha decisão, Paulo, foi realmente, quando a gente vê um empreendimento de uma marca americana, que é Marriotton, uma das maiores redes mundiais da área de hotéis, te dá uma segurança. Segurança, sim. Então, foi unânime, foi muito rápido o retorno. E hoje a gente já tem um histórico em EB-5 de mais de 100 investidores, mais de 50 milhões de dólares captados, mais de 1.800 empregos gerados e 100% de aprovação. Nunca tivemos um caso negado. Então, isso dá realmente uma segurança muito grande. Mais do que isso, a gente tem, na época do Thomas não tinha, mas a gente tem hoje possibilidades de investimento em EB-5 com uma rentabilidade muito alta. A gente tem, basicamente, duas formas do investidor estar conosco no EB-5. Uma é o EB-5 LOM, que é um empréstimo que o investidor nos faz no final das contas e que esse a gente remunera normalmente em 2% ao ano. Mas a gente tem a possibilidade do equity também, que é, entre aspas, o investidor se tornar nosso sócio. Neste caso, o que a gente faz? A gente repassa integralmente ao investidor os primeiros 5% de rentabilidade. O que for superior a 5%, a gente divide em partes iguais. A gente coloca um teto de 8,5%. Ou seja, por acima de 8,5% vai ser nosso. Mas, no final das contas, a gente está falando de uma oportunidade de investimento em EB-5 com projeção de rentabilidade de 8,5% ao ano. É tira, taxa interna de retorno, que equivale, como eu tinha explicado antes, a 8,5% ao ano. Que é fantástico. Quer dizer, um investimento por si só nos Estados Unidos, 8,5% ao ano em dólar, já é absolutamente fantástico. Ainda incluindo o Green Card para toda a família, é realmente uma oportunidade muito interessante. Neste caso, o investidor fica conosco até nós vendermos o hotel. O que a gente projeta acontecer 5 anos após a abertura. Então, a gente coloca para o investidor que esse é um investimento projetado para entre 6 e 7 anos. E aí, ele recebe o dinheiro dele de volta com juros ou sem juros? Como funciona? Com essa rentabilidade de 8,5% ao ano. Que ele já vem recebendo ou ele recebe tudo de uma vez no final? Ele começa a receber a partir do momento que o hotel já está operando e com fluxo de caixa positivo. mas na projeção do período todo, isso vai equivaler a 8,5% ao ano. Muito legal, hein, gurizão? Bom negócio. Já pegou o dinheiro de volta, guri? Falta pouco. Esse é um ponto importante. Enquanto o investidor não recebe o Green Card definitivo, por quê? E quando ele é aprovado... Depois de dois anos isso. Depois de dois anos. Quando ele é aprovado, ele recebe um Green Card condicional, válido por dois anos. Depois de dois anos, o advogado peticiona para tirar a condicionalidade. O que faz tirar a condicionalidade? Demonstrar que os empregos foram gerados. O que demonstra que os empregos foram gerados? O hotel ter sido construído. E esse documento é feito pela empresa juntamente com o advogado e encaminham para o governo. Exatamente. Então, no caso do Thomas, por exemplo, ele ainda não recebeu o Green Card definitivo dele, então a gente não pode devolver o recurso para ele ainda. Faz parte da legislação do ABC. Eu tenho uma pergunta. Então, vamos dar um exemplo que esse hotel foi um hotel de 100 milhões. Então, porque foi 100 milhões, tinha 200 investidores de 500 mil. É, normalmente a gente deixa uma margem de segurança de pelo menos 20%. Tem alguns parâmetros interessantes aí. Primeiro, a gente não deixa essa margem, vamos supor, não é em milhões, que a gente faz um estudo de viabilidade e um estudo de geração de empregos dentro dos critérios que a imigração determina para calcular a geração de empregos. Então, vamos supor que num hotel, estou aqui lembrando de um que a gente teve, o estudo apontava a criação de 457 empregos. A gente tira pelo menos 20%, então a gente vai ter lá 300 empregos, vai ter 30 investidores. Ah, isso que eu ia perguntar. E esse, e aí do ponto de vista financeiro, a gente normalmente tem em torno de 30, 35, no máximo 40% do valor total do hotel representa os investidores EB5. Outra parte é empréstimo bancário e outra parte nós colocamos, é aporte nosso de recursos. Então, os investidores EB5 normalmente representam entre 30% e 40% do valor total do investimento, não mais do que isso. Muito legal. Então, só para deixar claro, depois que o Thomas pegar o green card permanente, definitivo dele, aí você vendeu a propriedade que ele parte dono, devolveu o dinheiro para ele, acabou. No caso do Thomas, ele fez o LOM, ele nos emprestou o recurso. Então, a gente, uma vez que ele completar 5 anos e ele já tiver recebido o green card definitivo, a gente devolve os 500 mil para ele e vamos convidar ele para investir conosco, continuar investindo conosco. E ele, o green card fica sendo dele, depois ele vira a cidadania dele, acabou. Então, ocorre em paralelo o investimento do processo imigratório. Sinceramente, Paulo, todos os riscos são muito bons, mas o EB-5, o pessoal fala, pô, o valor é alto, mas é um empréstimo que tu faz. Tu tem que esquecer o dinheiro. É um empréstimo. Em compensação, tu já está com o teu documento, né? Então, tu fica seguro. E quando o dinheiro volta, ainda se faz um negócio melhor. E, na verdade, o Ariel estava mostrando aqui para nós, que nós não podemos falar ainda, mas vocês ficam de olho, segue o Ariel também, a MITS, que vocês vão estar sabendo bastante novidade, que vem por aí em breve. Investimento bom. Isso aí. Mais alguma coisa, Ariel, que você acha que é importante as pessoas saberem? A gente está sempre lançando novas oportunidades, né? A gente recentemente lançou um fundo muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem uma coisa com a mudança de legislação tributária implementada pelo Trump ano passado. Algumas áreas dos Estados Unidos foram consideradas Opportunity Zones. São áreas que precisam de desenvolvimento. E aí tem um benefício tributário. A gente lançou recentemente um fundo específico para uma Opportunity Zone. O que é Opportunity Zone? Permite alguém que teve ganho de capital de qualquer tipo de investimento pegar esse dinheiro do ganho de capital e investir em um projeto numa dessas Opportunity Zone permite diferir o pagamento de imposto sobre ganho de capital até 2026. Se ficar investido por pelo menos cinco anos concede-se 10% de desconto sobre o imposto sobre ganho de capital. Se ficar pelo menos sete anos 15%. Se ficar dez anos investido tem isenção sobre o imposto de ganho de capital. Então nós lançamos um fundo oferecendo esses benefícios fiscais para investidores com ganho de capital. é um fundo conectado a um hotel Hilton em Fort Lauderdale que vai inaugurar agora no início de janeiro. No primeiro trimestre já tem previsto rentabilidade. É um hotel de duas marcas da Hilton é um True Home 2. Ele fica praticamente em frente à estação do Bright Light o trem que vai ligar Orlando a Miami já está funcionando. É um lugar fantástico ali em Fort Lauderdale que é uma região também que está com um desenvolvimento fantástico. Esse fundo ele foi lançado com 25 milhões há dois meses atrás a gente ainda tem 7, 8 milhões disponível e tem essa oportunidade aí de benefício tributário para quem tem ganho de capital. É importante também para a galera mandar a pergunta para qual e-mail Paulo, perdão? Pode mandar para o noar arroba canal perguntas ponto com É isso aí. Legal? Mais alguma coisa Ariel? Fico aí sempre à disposição de vocês agradeço de novo a oportunidade é um prazer imenso estar aqui com vocês eventualmente seu último vídeo gravado aqui depois vamos repetir isso aí em breve lá no novo estúdio parabéns para vocês E é importante nós fazermos alguns outros vídeos para mostrar os lançamentos as novidades então são E o Ariel está no LinkedIn também que todo dia eu vejo coisa Está forte? Estou no LinkedIn todo dia É, eu procuro realmente compartilhar as atualizações compartilhar as nossas novidades e manter realmente as pessoas sempre atualizadas É isso aí Valeu, Guri Abraço para todo mundo Obrigado E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri